PAU! PAU! Pessoal, encontrei a melhor conta de Instagram do mundo! Supo todos, o meu nome é Wente e sejam bem vindos a mais um vídeo! Pessoal, é verdade, eu encontrei a melhor conta de Instagram do mundo! Chama-se Chan Banhee... Chan... Chan Banhee... Não sei, é um nome um bocado indiano, eu não sei se ele é indiano ou não... Este foi o responsável por o vídeo do Shrek a correr, eu não sei se vocês viram esse vídeo... Opa, não dá... Ele tirou o cão e substituiu por um modelo 3D do Shrek, olha... O Shrek é pequeno, é o mini Shrek, é o mini Shrek a correr, caralho! Não tem como ficar melhor que isto! Eu casava com este gajo, eu deixava o Hiroku, faz-me um vídeo assim e eu abro-te as pernas... E as pessoas a aplaudir o Shrek... Se fosse na vida real, era o Shrek a criança... Gando Shrek, vai, vai ter com a Fiona! E... e... Foda-boa com o Lord Farquaad! Vai, gando Shrek! O Shrek é uma criação que nós todos devíamos apreciar, ok? O Shrek é incrível, meu Shrek... Ninguém consegue odiar o Shrek, meu... Já, já, já pensaram... Nomei uma pessoa que odeia o Shrek! Ninguém! Não há ninguém que odeie o Shrek! Mas bom, voltando ao assunto, pessoal... Esta é a melhor conta do Instagram porque... Não faz édia, faz mimos, ok? É... São mimos, pessoal! Ela disparou para cá! As crianças são tão burras, meu! Porquê o edit de Minecraft? Está a matar o cão! Tadinho! O cão levou com alguma coisa no vídeo original, meu, que escorragou... Desistiu da vida! Foda-se! Yahoo! Wah! Eu adoro estes mimos do Super Mario, oh caralho! Eat, eat, tomate! É um tomate... Só trincou e vazou! Foda-se! I want, I want! Foda-se... What the f... Olha as pernas do cabal! Olha o trabalho do homem só para fazer o que? 7 segundos... Isto deve ter demorado 3 horas ou 4, só para 7 segundos! Ela volta depois! O Kirby é sugado! Ele volta ao... Não, o pormenor dos... Vocês viram o chapéu? Como é óbvio, o golfinho não tem um chapéu, né? Olha aí. O chapéu vai por trás de onde? Não, este gajo é incrível. Por que é que está aqui o Shrek e deste lado está... Ok, ele não fez a mesma cena com o Pikachu? Ok, não. Não, por favor, não. Pikachu... Ele a correr. Mas espera, o gajo fez mais. Está aqui o Sonic. É o Scenic. Por que é que há tantos, meu? O Shrek bastava, mas não, ele foi mais longe ainda, meu. Ah, cara, ele a correr. Por que é que eu acho tanta piada esta merda, meu? E ela, tipo, anda a direções ao Sonic. Sonic, é por aqui, Sonic. Anda, só... O quê? A música foi... Ele encolheu-se. Eu não sabia que eles... Isto é, tipo, a minha pila... Ok, não, não... Old Town Road, she can't ride. Ela foi para a Old Town Road, pessoal. Por que é que isto tem piada? Eu não percebo por que é que esta merda tem piada. Foda-se, meu! Por que é que isto nos faz? Expliquem. Ah, é porque ele voou e era suposto ter caído. Ok, por que é que tem graça? Olha as patinhas dele. Chegou a fim. O pormenor... Não, este gajo é incrível. Olha aqui o score, os rings. Foda-se, eu já nem sei. Ele deu mess ao ouriço, né? E pô-lo o azul, meu. Olha o trabalho do homem, a dedicação. Foda-se, por que é sempre esta merda? O que é que pode correr mal? Olha para isto. Ele entrou no mundo, pessoal. Ele evaporou. Tadinho, meu. Por que? Ele só quer... Ele só não quer estar na água. Isto é lá o... Do Titanic. Isto é a Rose a mandar o Jack com o caralho. Filha da puta, não. Espera, foi ele que fez isto. Foi ele que fez a coisinha do... Do bloquinho das... Nãããã. Este gajo é o rei. Este é o Crash Bandicoot. O que merda é? Este é um cão. Este é um cão. What? Ih, fodeu. Pronto. A animação de quando alguém morre no Fortnite. E os itens ali. Ficou ali o Chuck Juggles. Por que é que ele está com a espada do Minecraft? Qual é que... Qual é que é a ideia? Coitado, meu. Ele pensou neste vídeo e pensou. Caralho, isto era uma ótima oportunidade. Ia, com o caralho. Ele também tem a vazar, meu. Ele vira-se de costas. Leva. Pum! Ah, que fofo, meu. Que fofinho. E o que, meu. Olha os bracinhos dele e as... E as... A música romântica do Sonic. Por que o Sonic? Por que é que é sempre o Sonic? O que é que este gajo tem com o Sonic, caralho? Está aqui mais um Sonic. As moedas. Acho que chegámos ao fim. Foda-se. Foda-se. Eu gostava de fazer isto, meu. Eu gostava de ter tempo para fazer estas merdas e só mandar aos meus amigos. Era tão fixe. Se calhar foi assim que ele começou, meu. Mas, iá, pessoal. Esta é a conta, meu. Eu acho que ele também tem no Twitter e tem mais vídeos no YouTube, ao caralho. Meu, eu assim que vi, tipo, pensei. Ok, isto é incrível. Eu temos que apreciar esta pessoa. A foto de perfil dele é um cão que fumou. 100%. Ou está bêbado, ao caralho. Qualquer das formas, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se sim, deixem like, comentem-se, porque acharam essas merdas to... O meu nome é o Anto e vejo-vos na próxima, pessoal. Peeeee!